Hum, a ex-atriz Regina Duarte, secretária de cultura do governo Bolsonaro, causou polêmica. Dizem que foi uma crítica, dizem que ela zumbou de quem está com o coronavírus. Fala galera, no Brasil tudo vira política, até mesmo uma crítica ou ela estava zumbando. Regina Duarte postou uma foto com máscara de papel e muita gente detonou. Segundo texto ela diz, quer ficar em casa? Você quer ficar em casa, tá ok? Mas exige um frentista e posto de combustível aberto para você sair com seu carro a qualquer emergência. Você quer ficar em casa? Mas exige um mercado aberto com atendente, se não sem alimentos você surta. Quer ficar em casa? Mas quer que o porteiro do seu prédio e os reladores estejam trabalhando. Quer ficar em casa? Mas precisa de dinheiro e quer que o bancário te plantão no banco para resolver o seu problema. Quer ficar em casa? Mas tem motoristas e colaboradores de ônibus trabalhando para transportar quem precisa de transporte. Quer ficar em casa? Mas o farmacêutico e o balconista tem que estar lá para te servir, né? Quer comprar pão? Padaria aberta. Quer ficar em casa? Claro, mas Deus o livre se o caminhoneiro parar. Em casa sim, mas com coleta de lixo, em dia pelos garis. Quer ficar em casa? A vida dos outros vale menos que a sua? Por quê? Porque eles são obrigados a trabalhar para o seu conforto, mesmo num momento de crise desses e você não. E aí? Para muita gente, Regina Duarte está certo. As pessoas que não estão no grupo de risco, as pessoas que não têm doenças pré-existentes, não são diabéticos, não são idosos, devem ir para a rua trabalhar já. Mas para muitos, Regina Duarte foi infeliz com a postagem, não combinou, não teve graça. Ela estava zombando sim, principalmente das pessoas que perderam parentes já no Brasil quase 100 com o coronavírus. Mas eu quero saber de você aqui para entender um pouco mais quem são os inscritos no canal. Você quer que a população acabe com a quarentena e vá para a rua já trabalhar ou não? Você acha que esse momento é o momento do Brasil seguir o mundo e as pessoas ficarem em casa? Curte, comenta, deixa seu recado, bloco social e inscreve no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!